Pai Celestial, por favor entre em mim pelo alto da minha cabeça e habita o meu corpo, expanda o meu coração, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, que o meu olhar seja o teu olhar, que a minha luz seja a tua luz e acima de tudo que seja feita a tua vontade e não a minha, na transmissão da tua palavra. Assim é. Vamos começar? Olá amigos, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que é muito importante para mim. Esse tema é o entusiasmo. Eu gosto de fazer tudo na minha vida estando entusiasmada para aquilo. E quando eu não estou, eu simplesmente não faço. Eu cancelo, eu digo que não é possível, porque para mim é muito importante esse entusiasmo. E o que é que essa palavra significa? A palavra entusiasmo vem do grego, que significa em Deus, em Deus, ou seja, Deus dentro de você. E entusiasmo literalmente significa estar possuído por Deus. Isso não é interessante? Eu acho muito legal quando uma pessoa está entusiasmada, por exemplo, diante de um relacionamento novo, quando ela se apaixona, ou diante de um projeto novo, que ela está muito afim de executar. Lembra você, com um novo amor, um novo projeto, como você se sente? Você se sente empoderado, capaz de fazer qualquer coisa, irradiando felicidade e bom humor. O contrário também. Quando a gente não tem entusiasmo, quando não tem esse Deus em você, acontece justamente o contrário. Mal humor, tudo parece ruim, impaciência com as pessoas, falta de energia, você não quer nem levantar da cama. Eu percebo essa falta de entusiasmo, falta de Deus em você, como o principal motivo das pessoas terem depressão. Particularmente, um cliente, amigo, muitas vezes me liga, porque ele sofre de depressão. Me liga às vezes a qualquer hora do dia ou da noite e me pede para fazer uma oração por ele e ele diz que melhora. Por que é isso? Porque assim, quando você ora, quando você conversa com Deus e pede a presença dele, todos os dias, em todas as suas atividades, peça para que essa luz divina penetre por você, pelo alto da cabeça, te preencha em todo o seu corpo e te ajude a fazer aquilo que você veio fazer nesse planeta. Estar entusiasmado é ter Deus em você todo o tempo. A minha dica para você é justamente essa, tenha uma relação pessoal com o divino e peça aquilo que você precisa. O principal, na minha opinião, é pedir isso, que essa luz divina penetre em você e que aquilo que você faça seja como Deus ou a inteligência cósmica, a luz divina, executando aquilo através das suas mãos, da sua palavra, dos seus olhos e da sua presença. Espero que com isso o entusiasmo chegue até você e te preencha corpo, a alma, o coração e tudo o que você fizer na sua vida. Se você está curtindo o nosso canal, assine o canal, deixe aqui o seu comentário, acione o sininho de notificação porque a gente está sempre postando novos vídeos e esteja comigo, te vejo no próximo vídeo. Um beijo!